É o seguinte, então vamos voltar aqui para a história do Banco Central, certo? Então, comunicado do Banco Central, agora estão dizendo que não é uma palavra parcimônia, é o que quer dizer que deixou uma brecha para que vá ter corte de juros, tá? A verdade é que todo mundo ficou pé da vida, os petistas e os governistas levantaram o tom, subiram o tom e começaram a reclamar. O Meirelles aí disse que o Banco Central acertou, né? Lembrando que Meirelles é aquele ex-futuro ministro da Fazenda do governo Lula, a gente até falou sobre isso na sexta-feira, né? Você está com a pauta certa aí, né, Joel? Só para ter certeza. Porque eu queria colocar a matéria do Renan Calheiros. Será que você está com... Será que eu... Ah, está aí, está, beleza. Você está aqui. Muito bem, muito obrigado. Coloca aí o Renan Calheiros. E aí é o seguinte, eu quero que vocês vejam quem está contra o Banco Central, tá? Só para vocês entenderem. É simples, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Correto? Então tá, vamos começar por essa pessoa aí, ó. Esse senhor, essa família, né, Calheiros, que agora voltou aos holofotes, né? Está aí, cheia de poder, ministério, governo, etc. e tal, senado, blá, blá, blá. E diz o nosso querido Renan Calheiros que está na hora de acabar com a autonomia do Banco... Peça atenção, não é tirar o Roberto Campos, acabar com a autonomia do Banco Central. A autonomia, diz ele, surgiu para que a independência fosse ampla, geral e irrestrita da política, da mídia e do mercado. Obviamente, a direção atual ao manter os juros com inflação em queda sabota o país. É uma lorota. Só para deixar claro. É uma lorota. Você pode até acusar o Banco Central de ser planilheiro demais, muito... De ter pouca malemolência política, de ter pouco entendimento sobre todas as outras coisas que eles estão levando. Inclusive, essa insistência em não ouvir nada, em não ceder um pouco dos juros, também pode causar o fim da autonomia, porque você dá voz a pessoas como Renan Calheiros. Que vocês sabem muito bem quem é. Eu não preciso ficar aqui falando sobre o histórico deste senhor que está aí na política brasileira há tão pouco tempo, não é mesmo? Que representam interesses tão bonitos e honestos nos últimos 30 anos, mais ou menos. Além disso, só para continuar, a gente está colocando aqui quem está contra o Randolfo Rodrigues. Este aí, líder do governo, disse que o Banco Central está sabotando o governo. Você vê que são as mesmas palavras. Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues. Ele diz, olha, as atribuições do BC são aumentar o emprego, ver os indicadores de economia e, de acordo com esses indicadores, definir se a taxa de juros cumpriu os objetivos de desacelerar a inflação ou não. Segundo o senador, só nos resta convocar o presidente do Banco Central na CAE do Senado na semana que vem, que é esta semana. Agora, prestem atenção no seguinte. As atribuições do BC são aumentar o emprego. Pode voltar a isso. Aumentar o emprego e definir se a taxa de juros, aliás, ver os indicadores de economia e, de acordo com esses indicadores, definir se a taxa de juros está cumprindo ou não com a tarefa dela, que seria baixar a inflação. Muito bem, está baixando a inflação. O emprego, o desemprego não aumentou, aumentou marginalmente, não criou uma grande comoção. O crédito, o crédito diminuiu e, mesmo assim, o Banco Central tem falado isso várias vezes, ainda assim acima do nível que se via antigamente com juros nesse patamar, certo? Qual é o problema aqui? O problema aqui é que, se eu olho para os mesmos dados que você e sou eu que decido e você tem uma opinião diferente, o que aconteceu? Você acha que eu estou errado, simples, que eu não estou sendo independente, certo? Como eu preciso inventar uma historinha para que todo mundo entenda isso? Eu falo, ah, é porque ele foi colocado lá pelo Bolsonaro, pelo ET, pelo Dalai Lama, pelo qualquer coisa, que não fui eu que fui eleito agora, com uma votação expressiva de menos de 51% dos votos válidos. Notem esse tipo de coisa. Não estou dizendo aqui, não estou julgando o mérito, se o Roberto Campos Neto está carregando demais nesses juros ou não. Não é isso. O que eu estou falando é, autonomia é justamente isso. Você poder continuar fazendo o que você acha que é certo, mesmo que os outros fiquem chateados. Além do Randolfo, lembre os nomes, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e agora o nosso querido Lindinho, o namorado, o parceiro da nossa querida Gleisi Hoffman, presidente do PT. Acabo de protocolar o pedido de afastamento do Campos Neto por descumprimento dos objetivos do Banco Central junto ao CMN. Ao manter a taxa de juros em 1375, o Campos Neto sabota objetivos do BC de crescimento econômico e fomento ao pleno emprego. Não sei para nada isso, todo mundo sabe. O CMN tem que indicar isso para o presidente da República. E quem faz pedido é o presidente, tá? O Lindbergh continua com essa paranoia dele no ar. E aí vamos pensar aqui, pode voltar para mim agora, Joel. É o seguinte, vamos pensar aqui é o seguinte. Quinta-feira, por isso que eu estou falando, essa semana vai ser uma semana correta. Terça-feira, IPCA 15 e ata do Copom. A ata. Já falei para vocês, antecipei isso na quinta-feira. Um dia depois da ata, que um dia depois do comunicado, que a ata deve corrigir o comunicado, para deixar mais claro que o Banco Central, na verdade, queria dizer que há sim espaço para a queda dos juros. Lembra que eu falei para vocês, achei estranho, foi na quinta, foi na sexta-feira. Achei estranho que a curva de juros não mudou, a curva de juros futuros. Continuou precificando agosto com queda de 25 pontos base na Selic. E pensei, quando você está em dúvida sobre notícia e preço, lembrem-se, o preço está certo. E aí o preço dizia que alguém estava sabendo algo que eu não sabia, até que então fomos apurar e descobrimos que existiam conversas entre pessoas do Banco Central, pessoas do governo, dizendo, olha, a gente não é nada disso, vocês entenderam errado. Tem parcimônia lá, uma parcimônia, uma baita palavra, não sabia qual era a palavra, mas saiu num jornal amigo aqui na sexta-feira, que você tem que olhar para a palavra parcimônia, porque usaram isso lá em dois mil bolinhas e agora isso quer dizer corte. Mas na ata, isso deve ficar mais claro amanhã. E sai o IPCA 15. E aí, pode colocar minha tela aqui. O IPCA 15 é o seguinte, queridos, eu fechei, meu Deus do céu. Aqui, mês contra mês. Esse é o IPCA 15. E sabe qual a expectativa para o próximo? Essa aqui, menos 0,01%. Isso vai trazer o IPCA do ano para 3,35%. Quer ver? O IPCA 15, em 12 meses, 3,37%. Lembrando, a meta é 3,25%. Pensem como é que vai ficar isso na cabeça do Campos Neto agora. Ele sabe disso, obviamente. Mas ele acha que, poxa, como a gente vai ter julho, agosto, setembro, que são deflações, a inflação vai voltar a subir, vai sair desses 3 e pouco para 5, que é mais ou menos onde está o Focus hoje. 4,90% é alguma coisa. Mas, o que acontece? Ninguém está se preocupando com 6 meses na frente. Ele está sendo ultra cauteloso, mais do que precisa. O remédio está sendo carregado durante mais tempo do que o necessário, causando mais sofrimento do que era preciso? Não sabemos. O fato é que, hoje, então, Roberto Campos Neto tem um almoço com o Fernando Haddad, onde eles devem se tratar sobre técnicas de redação. Tá bom? Para vocês ficarem, para ficar claro para vocês. E amanhã, eu aposto que a ata do Copom vem bem mais doves do que foi o comunicado. Isso já aconteceu antes, deve acontecer agora. Se vai cortar ou não, a gente vai ter que esperar até agosto. O fato é que, realmente, com esse tipo de inflação aqui, fica muito difícil do Banco Central conseguir segurar. Ele pode começar em 0,25 agora e ficar em 0,25 durante algum tempo. Talvez essa fosse uma medida ao meio ali, um meio termo que agradaria todo mundo e baixaria muito o volume ou a temperatura dessas discussões, certo? Então, isso na terça-feira. Na quinta-feira, tem reunião do CMN. Vamos lembrar, o que faz o CMN? Vai definir a meta de inflação para 2026 e pode, inclusive, dizer que não quer mais que o Roberto Campos seja o presidente do Banco Central. Lembrando, quem está no CMN? O presidente do Banco Central, Fernando Haddad e Simone Tebbit, certo? São três votos. O Roberto Campos, obviamente, é voto vencido. Esses dois aqui vão decidir o que eles querem que seja feito com a meta de inflação e se vai mudar. O que tem muita conversa falando é que vai mudar para uma meta de inflação contínua. Então, fica, olha, a meta é três e, em algum momento, a gente vai chegar lá. E aí, talvez, o Banco Central passe a indicar quando é que ele acha que vai chegar no centro da meta. Ah, então, com esse nível de juros com o que a gente está projetando lá em 2024, a gente chega na meta. Então, daqui a seis meses, a gente pode até começar a cortar juros ou não, etc. Isso acaba diminuindo um pouquinho do... Como é que a gente fala? Da pressão sobre o Banco Central. Lembrando que é o seguinte, não adianta também a gente assumir uma posição de que... O Banco Central assumiu uma posição de que ele é todo poderoso e que a autonomia dele, blá, 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 etc. Até o que ele acaba colocando a própria autonomia em risco. Então, eu espero que o nosso querido Roberto Campos Neto seja... Tem que ter alguma política aí. Não adianta, você não vai ser impermeável a todo tipo de pressão. Então, só lembrando, quem está aí contra o nosso querido Banco Central? Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Lindbergh Farias e essa... Essa senadora aqui. Pode colocar aí, meu querido Joel. Olha aí. Até colocaram uma foto bonita aí do nosso querido Roberto Campos Neto aí. Ana Paula Lobato, do PSB, afirmou ter protocolado junto ao Conselho Monetário Nacional, afastamento. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Oficializamos, pedimos... Mesma coisa. Todo mundo... Alguém mandou lá pelo WhatsApp, olha, tipo aquelas correntes, né? Envie isso para o presidente do Banco Central, senão você vai perder dinheiro nos próximos 30 minutos. Se você enviar, aí sim, a pessoa amada vai te mandar um like no seu WhatsApp. Beleza? Eu acho que foi isso. E é isso que aconteceu. Muito bem. Com toda essa confusão, as pessoas... E agora? Será que estamos correndo risco? E diz o nosso querido Arthur Maia que a chance de acabar com a autonomia do Banco Central é zero. Volta e meia, diz o Arthur Maia aqui, presidente da CPMI do 8 de janeiro e um dos caciques aí da... do... do União, né? Volta e meia, vejo membros do governo esperneando contra a autonomia do Banco Central. Eu afirmo que com o atual Congresso a chance de acabar com a autonomia do Banco Central, que sem dúvida é um grande avanço na despolitização da política econômica, é zero. Rosca. Nada. Nunca. Niente. Nichte. Beleza? Muito bem. Então, essa é a situação. O que a gente pode esperar? Uma ato do Copom mais Doves, que vai confirmar o que está na curva, não movimenta nada nos juros. Deve ajudar um pouquinho a Bolsa também, principalmente pelas empresas com maior alavancagem, aquela história toda, vocês já ouviram a gente falar sobre isso aqui. Essas empresas mais endividadas, se o juro começa a cair, a dívida delas começa a ficar um pouco mais barata, começa a sobrar um pouco mais de dinheiro, elas conseguem acelerar um pouco mais e ganhar um pouco mais de dinheiro, lucrar um pouco mais, certo? Ah, e não são os cientistas agora? Quem vai lucrar com o juro caindo vai ser os malvadões empresários que exploram o trabalho da população. Sempre tem alguém, gente. Sempre tem alguém. E às vezes são todos ao mesmo tempo. Uns ganham mais, outros ganham menos. É isso. É por isso que está todo mundo aí ansioso pela luta entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg no UFC. Para a primeira vez, a gente vai ver bilionários sentando a porrada um no outro para a diversão dos classe média que nem nós aqui. Basicamente é isso. Beleza? Olha lá, o Alex Ponce está dizendo o seguinte, eu envio agora para 10 contatos e concorro a um desconto na compra de um carro popular. Foi exatamente isso. Para o pessoal colocar aquela petição ali junto ao CMM. Haddad, Renan, Gleisi, Andolfi, cadê aqui? Andolfi. É isso. É esse, pessoal. Você pode definir aí por essa grita de que lado você está. Acabamos ou não acabamos com a autonomia do Banco Central? Eu acho que não está nem difícil essa, hein? mesmo para o pessoal que é governista. Vamos lá, né, gente? Já vimos esse filme antes. Muito bem. Então, vamos esperar porque amanhã é o dia que as coisas começam a andar. Quinta-feira, então, tem o CMM e tem o relatório trimestral de inflação. Eu até comentava no grupo lá do da Invi, do Invi Max, para os assinantes do Invi Max lá no Invi Streaming que o RTI, o relatório trimestral de inflação, é o melhor evento para você entender como pensa o Banco Central. Eles transmitem isso ao vivo pelo YouTube e você consegue entender melhor o que eles estão vendo. Isso facilita o seu entendimento para você parar de ficar nessa poluição, essa falação, esse monte de ruído de gente que entende muito pouco sobre isso e acaba levando você a tomar decisões equivocadas com os seus investimentos. Então, vamos só lembrar Randolph, Renan Calheiros, Glaze, Lindbergh e a outra senadora lá que eu nem lembro o nome. Mas só esses aqui já basta para vocês entenderem. e a outra senadora lá a outra senadora lá a outra senadora lá Obrigado.